Chega nessa época das festas de fim de ano, cai bastante o número de doadores aqui e é por isso que nós viemos hoje conversar com o doutor João Augusto, gerente aqui da Colsan, pra dar esse incentivo pras pessoas que estão aqui na cidade, que não foram viajar, dá uma passadinha aqui pra doar, porque afinal os acidentes, os problemas de saúde, eles não deixam de existir nessa época do ano não, a vida continua. Doutor João, bom dia pra você, obrigada por estar aqui com a gente. É comum, né? Todo fim de ano, toda época de festa, assim, cai a doação? Sim, é uma tradição essa queda de doação de sangue ao final do ano, isso daí é um fenômeno que ocorre em todos os bancos de sangue do Brasil, né? E isso coloca em risco algumas situações, principalmente que ocorre mais acidentes, mais movimento nas estradas, consequentemente acaba utilizando mais sangue nesse período do ano também. Pode doar sangue, tanto homem quanto mulher, acima dos 50 quilos, dos 16 aos 70 anos. Sendo que dos 16 aos 18 anos, a pessoa tem que ter um responsável legal vindo assinar a documentação da doação de sangue, tá? A pessoa tem que estar muito bem de saúde, né? A doação de sangue é um ato voluntário, né? É um ato de cidadania e com a pessoa bem de saúde, ela pode vir aqui comparecer aqui na nossa unidade, das 7h30 às 12h30, de segunda a sábado. Natal esse ano está no domingo, né? Então nós vamos estar trabalhando aqui no sábado, inclusive, tranquilamente. Se a pessoa quiser agendar, ela pode abaixar um aplicativo, que é o Colsan Dois Sangue Dois Vida, né? Esse aplicativo dá para fazer um agendamento, dá para ter um horário de doação, e dá para fazer uma doação com uma velocidade até bem interessante. Obrigado. Obrigado.